Deixa eu perguntar agora sobre outra polêmica envolvendo televisão, você que entende muito, que tem dividido opiniões, que são essas duas aqui. Você conhece essas meninas aqui, Dudu? Aqui em cima. Nunca vi na vida. Nunca vi? Se eu tô suspeitando, são duas que o novo diretor da Globo pegou e vai jogar na TV aberta, que era um do Multishow. É isso? Não! Olha essa história. Essas duas são Fernanda e Pitel, ex-participantes do BBB24, que vão ganhar, já está confirmado, um programa no Multishow, sentadas na cama, recebendo os participantes. Isso porque, quando elas estavam no Big Brother, elas passavam dias e horas sentadas na cama, falando mal de todo mundo na casa. E aí, quando elas saíram, parece que os fãs pediram e a Globo achou por bem, dá essa chance, dá essa oportunidade de elas fazerem esse programa. Você acha que esse tipo de comportamento, de pegar uma pessoa do nada, uma pessoa que acabou de sair, por exemplo, acabou de sair, acabou do nada, ela acabou de pisar fora. Você acha que é um comportamento normal? Assim, a gente está falando da Globo, tudo na Globo funciona. Mas no Multishow, a coisa é diferente. E tem o público para reclamar, né? Será que funciona, doutor? Não, assim, no canal fechado, ele já é muito limitado por si só. E com essas duas, a ideia até que é boa, mas quem faz muito bem um programa nesse estilo é a Monique Evans, que fazia o Noite Afora na Rede TV, que chegou a dar um dia nove pontos de média na Rede TV. Então, tem que acertar a pessoa que pega. O formato é bacana, esse negócio na cama, a Monique Evans fazia pesquisa, depois Noite Afora, ela fazia o programa na cama, e ela trazia convidados, chamava a VT, uma feira de sex shop, repórter lá, e chamava os VT, era um programa de início e de madrugada, que ia muito bem, o formato é legal. Agora, com essas duas aí, talvez vai depender muito mais do formato e do bem do que elas, porque elas, por elas, é mais duas apresentando. Agora, o formato é o que vai decidir, se eles trabalharem bem o formato, aliás, eu me lembro até na MTV, na antiga MTV Brasil, a Penélope fazia um programa também na cama, onde ela atendia a ligação do telespectador, que falava assim, olha, estou com problema do meu marido, já tem a terceira vez que tento fazer com ele, ele está broxando. Aí entrava a Penélope Nova, e falava, olha, a dica que eu te dou, é que você tente mais uma vez, tente dar um comprimidinho para ele, para ver se a coisa é melhor, e ficava nesse bate-papo com ligações do telespectador. Também é um formato bacana, mas tem que encaixar bem o formato, porque com o formato bem feito, qualquer um vai dar audiência.